Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista, edição especial de decisão do Copom. E o Comitê de Política Monetária acaba de divulgar um corte de meio ponto percentual na taxa Selic, que estava em 6,5% desde março de 2018. Eu estou aqui com José Marcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. Mas, Zé, um corte de meio ponto percentual, qual é o poder dele? Qual é o impacto que ele traz para a economia e para os investimentos? Eu acho que o impacto é bastante importante. Quer dizer, a primeira coisa importante é o seguinte, esta redução da Selic está validando o comportamento do mercado. O mercado já reduziu as taxas longas de juros ao longo dos últimos seis meses, está certo? E o Banco Central simplesmente está dizendo, olha aqui, eu concordo. Vocês reduziram e eu concordo que a taxa de juros precisa estar mais baixa mesmo. Por outro lado, isso significa que se o Banco Central concorda, as taxas futuras deverão cair ainda mais, está certo? Então, desse ponto de vista, eu acho que vai ser um bom estímulo para a economia a partir de agora. Como a economia está crescendo ainda pouco, eu acho que a economia pode acelerar, dado a aprovação da reforma da Previdência e a redução dos juros. E agora, no segundo semestre, a gente espera ter a votação. Em segundo turno, a aprovação, a votação no Senado e tal. E isso tudo pode estimular uma queda maior da Selic até quanto? Olha, nós estamos aqui com um cenário de Selic a 5,5% no final do ano, ou seja, mais duas quedas de 25%. Agora, não nos surpreenderia de nenhuma forma se tivesse mais uma queda de meio ponto percentual e outra de 25%, fechando o ano em 5,25% em vez de ser de 5,5%, está certo? Tudo vai depender da aprovação da reforma da Previdência, quanto tempo vai aprovar, vai demorar para aprovar, que tipo de mudança que vai ter no Congresso e das outras reformas que estão vindo por aí e como que a economia vai reagir aí aos juros mais baixos, reformas, menos incerteza, etc. Então, eu acho que o cenário é muito positivo. Mas os números de previsão de crescimento econômico que foram emagrecendo tanto no decorrer do ano, isso muda agora ou não? Nós estamos com uma previsão de crescimento na margem, ou seja, lá no último trimestre do ano, anualizado de 2% no final do ano. Isso significa que a economia vai estar acelerando a partir de agora, está certo? E vai entrar numa trajetória de crescimento um pouco mais forte no segundo semestre e no começo do ano que vem. Mas o PIB fechado de 2019... O PIB, a média contra a média, que é o que vai aparecer na imprensa, é algo pró entre 1% e 1,3%. Mas se você pegar o último trimestre do ano e anualizar, ou seja, na margem, ele já vai estar crescendo algo próximo a 2%. Mas a expectativa não está em 0,8% de crescimento do PIB? É, isso que eu estou falando, na média. Porque esse 0,8% ele pega a média de um ano contra a média do ano seguinte, está certo? Então, isso aí vai estar, a nossa estimativa é entre 1,1% e 1,2%, que é próximo do 0,8%, está certo? Agora, se você pegar o último trimestre deste ano e anualizar, está certo? Aí daria esses 2%. Aí daria esses 2%. Então, já é um sinal que, de repente, a gente vai entrar em 2020 já, mas acelerar. Exatamente, acelerando o crescimento do PIB, essa que é a ideia. Ok, Zé, muito obrigada, viu? Claro. A você, muito obrigada. Lembrando para você se inscrever aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações. Obrigada e bons investimentos.